Olá, tudo bem? Seguindo aqui na nossa maratona de comentários ao Código de Processo Civil, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre defensoria pública. Mas antes disso, aquele convite de sempre para que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe, comente, interaja de alguma maneira, porque tudo isso é muito importante para que esse canal seja visto cada vez mais por mais pessoas. Dito isso, cumpridas as formalidades do youtuber, vamos agora para a Skin Professor falar sobre aquilo que de fato interessa. Nós vamos analisar hoje os artigos 185, 186 e 187 do CPC que tratam da defensoria pública e da sua atuação no âmbito do processo civil. 185 diz o seguinte, A defensoria pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita. A defensoria pública está também prevista lá na Constituição Federal, artigo 134, e é uma das funções essenciais à administração da justiça, que tem aqui uma função relevantíssima. que é dar atendimento jurídico, orientação e atuação nos processos judiciais para as pessoas necessitadas para a defesa desses direitos aqui previstos no artigo 185. Quer dizer, nós estamos tratando aqui de um órgão, também de um órgão de acesso à justiça, daí a sua importância, principalmente num país como o Brasil, que é um país com grandes desigualdades sociais. Então, é importante que o Estado mantenha e fortaleça cada vez mais esses órgãos, como a defensoria pública, que tratam de garantir o acesso à justiça a essas pessoas que não tenham condições de contratar advogado. E, sabendo disso, obviamente que a defensoria pública, ela atua também e pode atuar também no âmbito do processo civil. Não se trata, como é mais comum a gente verificar, de atuação tão somente no âmbito do processo penal. A defensoria pública atua lá, talvez seja o seu maior âmbito de atuação, mas ela tem atuação também no processo civil e uma atuação de grande importância e é sobre ela que nós trataremos, nesse vídeo aqui, analisando esses artigos do Código de Processo Civil. Mais um ponto. A defensoria pública, ela se diferencia da advocacia pública. A advocacia pública é um órgão que tem por finalidade defender em juízo e tem atuação administrativa também, mas no âmbito do processo civil defender em juízo, os órgãos da administração pública. A defensoria pública, não. Ela não vai fazer a defesa da fazenda pública em juízo. Ela vai fazer a defesa dos interesses e vai dar orientação jurídica às pessoas necessitadas, ok? Ela é um órgão público, ela está vinculada ao ente da federação, ou à União, ou ao Estado, mas ela tem um regime disciplinar próprio, um regime jurídico próprio, que a diferencia da advocacia pública. Uma coisa é o defensor público, outra coisa é o advogado público, ok? Além disso, mais um detalhe aqui. Chegou ao STF uma discussão bastante interessante por meio da ação direta de inconstitucionalidade 4.636, e o tribunal, no bojo dessa demanda, decidiu que a atuação como defensor público não depende de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o defensor público, ele atua na defesa dos interesses das pessoas necessitadas, tem capacidade postulatória, e essa capacidade postulatória decorre do fato de estar desempenhando o cargo de defensor público. Não se trata aqui de uma exigência, além de ele ser defensor público, ele não pode ser obrigado também a se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil para ter capacidade postulatória. Ele já tem capacidade postulatória tendo, tão somente, tão somente, aqui, leiam com bondade isso, né? Sido aprovado e empossado no cargo de defensor público. Eu vou pedir desculpa, mas é o seguinte, os vizinhos de baixo resolveram arrastar móveis, e tem um vizinho aqui do lado que está quebrando algum concreto, Então, vem barulho de fora, vem barulho de baixo, está difícil, mas era o único momento que eu tinha para gravar esse vídeo. Então, assim como você, eventualmente, tenha que exercitar a sua paciência ouvindo essa barulheira toda que eu estou ouvindo aqui, entenda que eu também estou um pouco exercitando a minha paciência, tentando me concentrar, dando essa aula e gravando esse vídeo. Eu estou rindo aqui, mas é de nervoso, apesar dessa barulheira toda. Abstraindo tudo isso, vamos voltar para aquilo que interessa. Entendida essa atuação da Defensoria Pública, vamos agora para o artigo 186, que vai tratar das prerrogativas da Defensoria Pública. Ele diz o seguinte, A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. O mesmo direito que é dado ao membro do Ministério Público, à Fazenda Pública, como a gente viu nos vídeos anteriores. Parágrafo 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do Defensor Público nos termos do artigo 183, parágrafo 1º, que a gente já estudou também. A intimação pessoal é outra prerrogativa do Defensor Público, assim como é do membro do Ministério Público e da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. Aqui tem uma prerrogativa diferenciada bastante interessante para a Defensoria Pública em razão dessa especificidade da sua clientela, as pessoas necessitadas. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Aqui tem uma diferença, por exemplo, com relação à advocacia particular. Quer dizer, para a prática da maioria dos atos processuais, o advogado é intimado, por exemplo, a apresentação do endereço. O advogado é intimado e a parte, então, informa ao seu advogado e ele informa nos autos do processo. Agora, se a Defensoria Pública tiver dificuldade de localizar ou de manter contato com a sua clientela, pela própria natureza dessa clientela, essas dificuldades podem, de fato, existir, o CPC dá à Defensoria Pública a prerrogativa, então, de requerer ao juiz que determine a intimação pessoal. Então, em vez de intimar o Defensor Público, vai intimar a própria parte para que ela apresente nos autos a informação ou para que ela apresente o documento necessário, enfim. Essa prerrogativa é justamente para garantir que o Defensor Público possa prestar bem os seus serviços diante dessa especificidade característica da sua clientela. Parágrafo terceiro. Outra especificidade aqui, estendendo a prerrogativa da Fazenda Pública, que é de prazo da Fazenda Pública, não, da Defensoria Pública, que é a contagem do prazo em dobro para as suas manifestações para outros órgãos que façam o mesmo serviço da Fazenda Pública. Vamos ver quais são. Da Fazenda Pública, não. Da Defensoria Pública. Lembrem que eu estou me esforçando aqui para me concentrar. Parágrafo terceiro vai dizer o seguinte. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Nós sabemos que a Defensoria Pública não consegue atuar prestando todos os serviços que são demandados a ela, porque há uma estrutura ainda muito pequena nas Defensorias Públicas, tanto na União quanto em cada um dos estados e do Distrito Federal. Então, há necessidade aí de que outras entidades atuem. É o que fazem já há muito tempo e de maneira muito competente os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito que são reconhecidas no Brasil. Esses núcleos fazem atendimento das pessoas carentes. Mas não só. Outras entidades também podem se conveniar com a Defensoria Pública para a prestação desse tipo de serviço. A gente vê, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil formalizando o convênio com a Defensoria Pública e oferecendo uma lista de advogados que podem atuar como advogados dativos. Sempre que isso acontecer, sempre que se tratar de núcleo de prática jurídica ou de entidade vinculada, conveniada com a Defensoria Pública para a defesa dos interesses das pessoas necessitadas, aquele prazo dobrado vai valer também para essas entidades, não só para a Defensoria Pública. Porque, nesse caso, essas entidades também estarão prestando o mesmo serviço prestado pela Defensoria Pública. Então, nada mais justo que haja a extensão dessa prerrogativa também para essas outras entidades. Já o parágrafo quarto vai disciplinar que não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para a Defensoria Pública. A mesma regra que a gente já viu lá com relação ao Ministério Público, com relação à Fazenda Pública também, a gente vê aqui. Se houver previsão legal específica, de um prazo específico para a Defensoria Pública, não haverá contagem em dobro. Se se tratar de um prazo genericamente previsto, haverá contagem em dobro. Ok? E, por fim, o artigo 187, que, da mesma forma como nós vimos nos vídeos anteriores, trata sobre a responsabilidade civil do defensor público, para dizer que o membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Então, vejam, não estamos excluindo a possibilidade de responsabilidade penal e responsabilidade administrativa, que vão ser apuradas em outros âmbitos. Aqui nós estamos tratando da responsabilização civil. É possível que o membro da Defensoria Pública seja responsabilizado civilmente? Sim. De que forma? De forma regressiva. Ou seja, a pessoa que tenha sofrido algum prejuízo em razão de uma conduta do membro da Defensoria Pública tem que acionar a administração pública judicialmente. Se for Defensoria Estadual, aciona o Estado. Se for Defensoria Federal, aciona a União. Obtenha a condenação da União ou do Estado naquele processo. E aí, se o membro da Defensoria Pública tiver agido com dolo ou com fraude, o Estado, Federado ou a União poderão propor ação de regresso contra o membro da Defensoria Pública para responsabilizá-lo individualmente. Se ele agiu de forma culposa, ele não vai poder sofrer essa responsabilização civil, ok? Ele só vai poder sofrer eventual outra responsabilização. Mas a civil não, porque aqui exige-se que ele atue para ser responsabilizado civilmente com dolo ou mediante fraude. Da mesma forma como nós vimos que funciona lá para o juiz, para o membro do Ministério Público e para o membro da Advocacia Pública, ok? E com isso, nós encerramos esse livro aqui que trata dos sujeitos do processo, das pessoas que atuam nas várias posições processuais. E a partir do próximo vídeo, nós entramos no livro 4, que começa a tratar sobre os atos processuais. Ficamos por aqui, mas eu conto com a sua audiência nos próximos vídeos e nos outros vídeos que já constam aqui desse canal. Até mais! E aí Legenda por Sônia Ruberti